A paz do Senhor! Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 6 de setembro de 2022 e nós vamos finalizar a leitura do livro do profeta Ezequiel. Hoje nós vamos ler os capítulos de 46 até o 48, encerrando assim este livro que tem todo um simbolismo, toda uma questão de visão, etc. E lá no meu Telegram tem os vídeos explicativos desse livro. E amanhã nós vamos começar Daniel. Vai ser uma bênção. Daniel vai ser uma bênção. Então vamos à nossa leitura? Ezequiel capítulo 46 diz assim. Assim diz o Senhor Soberano A porta leste do pátio interno Ficará fechada durante os seis dias De trabalho da semana Mas será aberta aos sábados E nas comemorações da lua nova O príncipe entrará pelo pórtico da entrada Vindo de fora Ficará em pé junto ao batente da porta Enquanto o sacerdote apresenta os holocaustos E as ofertas de paz Ele se curvará em adoração na passagem de entrada E depois sairá por onde entrou A porta não será fechada até a tarde O povo se curvará e adorará o Senhor Junto a essa porta aos sábados E nas comemorações da lua nova A cada sábado O príncipe apresentará ao Senhor Um holocausto De seis cordeiros e um carneiro Todos sem defeito Apresentará uma oferta de cereal De um cesto de farinha Com o carneiro E a quantidade de farinha que puder Com cada cordeiro Também oferecerá um jarro de azeite Para cada cesto de farinha Nas comemorações da lua nova Trará um novo Um novilho Seis cordeiros e um carneiro Todos sem defeito Junto com o novilho Apresentará um cesto de farinha Da melhor qualidade Como oferta de cereal Junto com o carneiro Apresentará outro cesto de farinha E junto com cada cordeiro Apresentará a quantidade de farinha Que desejar Para cada cesto de farinha Oferecerá um jarro de azeite Versículo 8 Quando o príncipe entrar Virá pelo pórtico E sairá por onde entrou Mas quando o povo Entrar pela porta norte Para adorar o Senhor Durante as festas religiosas Sairá pela porta sul E quem entrar pela porta sul Sairá pela porta norte Ninguém sairá pela mesma porta Por onde entrou Mas sempre pela porta oposta O príncipe entrará E sairá com o povo Nestas ocasiões Portanto Nas festas especiais E nas festas sagradas A oferta de cereal Será um cesto de farinha Da melhor qualidade Para cada novilho Mais outro cesto de farinha Para cada carneiro E a quantidade de farinha Que o adorador desejar oferecer Com cada cordeiro Para cada cesto de farinha Será apresentado um jarro de azeite Quando o príncipe oferecer Voluntariamente ao Senhor Um holocausto Ou uma oferta de paz A porta leste do pátio interno Será aberta para ele E ele oferecerá Os sacrifícios Como faz aos sábados Então ele sairá E a porta se fechará A cada manhã Vocês oferecerão um cordeiro De um ano Sem defeito Como holocausto ao Senhor Junto com ele Apresentarão ao Senhor Uma oferta de cereal Com a sexta parte De um cesto de farinha E um terço do jarro De azeite Para umedecer A farinha Da melhor qualidade Este será um decreto Permanente Para vocês O cordeiro A oferta de cereal E o azeite Devem ser apresentados Como sacrifício Diário A cada manhã Sem falta Assim diz o Senhor Soberano Se o príncipe Der um pedaço De terra Para um de seus filhos Como herança Pertencerá a ele E a seus descendentes Para sempre Mas Se o príncipe Der um pedaço De terra De sua herança Para um de seus servos O servo A manterá apenas Até o ano Do jubileu Nesta ocasião A terra voltará Para o príncipe Contudo Aquilo que o príncipe Der a seus filhos Será permanente Além disso O príncipe Não poderá Tomar a propriedade De ninguém A força Se ele der a propriedade A seus filhos Terão de ser De suas próprias terras Pois não quero Que meu povo Seja despejado De suas propriedades As cozinhas Do templo Depois disso O homem me levou Pela entrada Ao lado da porta E me conduziu Até as salas sagradas Reservadas Para os sacerdotes Que ficam voltadas Para o norte Mostrou-me um lugar Na extremidade oeste Dessas salas E explicou Aqui os sacerdotes Cozinharão a carne Das ofertas Pela culpa E das ofertas Pelo pecado E assarão o pão Feito com a farinha Das ofertas De cereal Farão isso aqui Para não ter De carregar Os sacrifícios Pelo pátio externo E correr O risco De consagrar O povo Indevidamente Então ele me levou De volta Ao pátio Externo E me conduziu A cada um De seus quatro cantos Em cada canto Vi Uma área cercada Cada uma Dessas áreas cercadas Tinha vinte metros De comprimento E quinze metros De largura E era rodeada Por um muro Ao longo Da parte interna Desses muros Havia uma saliência De pedra Com lugares Para acender Fogo Debaixo da saliência Em todo o redor O homem me disse Estas são as cozinhas Onde os assistentes Do templo Cozinharão Os sacrifícios Oferecidos Pelo povo Capítulo 47 Rio de cura Olha que lindo Preste atenção Depois disso Me levou de volta A entrada do templo Ali notei Que jorrava água Para o leste Por debaixo Da porta do templo E passava A direita do altar Do lado sul Ele me levou Para fora do muro Pela porta norte Me conduziu Até a entrada leste Ali Vi que a água Corria pelo lado sul Da porta leste O homem me conduziu De volta Ou O homem me conduziu Pela água Enquanto Caminhávamos Ele ia medindo Quando percorremos Quinhentos metros Ele me levou Para o outro lado Do rio Ali a água Chegava Aos meus Tornozelos Ele mediu Mais quinhentos metros E atravessamos O rio Novamente Dessa vez A água Chegava A meus Joelhos Depois de mais quinhentos metros Chegava a minha cintura Então ele mediu Mais quinhentos metros E ali a água Era um rio Fundo O suficiente Para atravessar A nado Mas fundo demais Para atravessar A pé Ele me perguntou Filho do homem Você está vendo? E me levou De volta A margem Do rio Ao voltar Fiquei surpreso De ver Muitas árvores Que cresciam Dos dois lados Do rio Então ele me disse Esse rio Corre Para o leste Pelo deserto Até o vale Do mar morto Sua água Tornará Pura A água salgada Do mar morto Por onde a água Deste rio passar Haverá Muitos seres Vivos O mar morto Ficará cheio De peixes Porque sua água Se tornará Pura Surgirá vida Por onde esta água Fluir Pescadores Ficarão Às margens Do rio Morto Ou às margens Do mar morto Desde Engede Até Engaim As praias Ficarão cobertas De redes Secando Ao sol O mar morto Se encherá De peixes De toda espécie Como os peixes Do mar Mediterrâneo Mas os brejos E os pântanos Não serão purificados Continuarão salgados Em ambas as margens Do rio Crescerão árvores Frutíferas De toda espécie As folhas Dessas árvores Nunca secarão Nem cairão E sempre haverá fruto Em seus ramos Produzirão Produzirão Uma nova colheita A cada mês Pois serão Ou Pois são Regadas Pela água Do rio Que nasce No templo Seus frutos Servirão De alimento E suas folhas De remédio As fronteiras Da terra Assim diz O Senhor Soberano Dividam A terra Desta forma Entre as doze Tribos De Israel Os descendentes De José Receberão Duas porções Da terra As outras Tribos Receberão Porções Iguais Jurei Solenemente Que daria Esta terra A seus antepassados E agora Ela passará Para vocês Como herança Estas são As fronteiras Da terra A fronteira Do mar A fronteira Do norte Se estenderá Do mediterrâneo Passando Por Etlão Depois Por Lebo Ramate Até Zedade Dali seguirá Para Berota E Sibraim Que depois Da divisa Que ficam Na divisa Entre Damasco E Ramate E por fim Para Hazer Ratcon Na divisa De Haurã Depois A fronteira Norte Se estenderá Do mediterrâneo Até Hazar Enã Na divisa Entre Ramate Ao norte E Damasco Ao sul A terra A terra Da fronteira Leste Começará Num ponto Em Haurã E Damasco E se estenderá Para o lado sul Ao longo do rio Jordão Entre Israel E Gileade Passando pelo mar morto E prosseguindo Para o sul Até Tamar Essa será A fronteira leste A fronteira sul Se estenderá De Tamar Até as águas De Meribah Em Cádiz E de lá Seguirá o curso Do ribeiro Do Egito Até o mediterrâneo Essa será A fronteira sul Do mediterrâneo Do lado oeste O próprio mediterrâneo Será a sua divisa Desde a fronteira sul Até o ponto Em que começa A fronteira norte De frente Para Lebo Ramate Dividam a terra Dentro dessas fronteiras Entre as tribos De Israel Distribuam a terra Como herança Para si mesmos E todos os estrangeiros Que vivem entre vocês E criam os filhos Em seu meio Eles serão Para vocês Como israelitas De nascimento E receberão herança Entre as tribos Esses estrangeiros Receberão terras Dentro do território Da tribo Com a qual Eles vivem Eu o senhor Soberano Falei Capítulo 48 Distribuição da terra Aqui está a lista Das tribos de Israel E dos territórios Que cada uma delas Receberá O território de Dan Fica no extremo norte Sua divisa Segue para a estrada De Etilon Até Lebo Ramate E de lá Para Hazar Enam Na fronteira de Damasco E com Ramate Ao norte O território de Dan Se estende Pela terra de Israel A leste De leste A oeste O território de Hazer Fica ao sul Do território de Dan Também se estende De leste A oeste A terra de Naftali Fica ao sul Da terra de Azer E também se estende De leste A oeste Em seguida Em seguida Vem Manassés Ao sul De Naftali Naftali E seu território Também se estende De leste A oeste Ao sul De Manassés Fica Efraim Vem Depois 2,5 km De cumprimento E 10 km De largura Haverá uma faixa De terra Para os sacerdotes Com 12,5 metros De cumprimento E 5 km De largura No centro dela Estará o templo Do Senhor Essa área Será separada Para os sacerdotes Consagrados E descendentes De Zadok Que me serviram Fielmente E que não Se desviaram Junto com o povo De Israel E com os outros Levitas Essa será Sua porção Especial Quando a terra For retribuída Ou distribuídas O território Santíssimo Junto ao território Dos sacerdotes Ficará a terra Onde Os outros Levitas Viverão A terra Separada Para os levitas Terá o mesmo Tamanho E a mesma Forma Da terra Dos sacerdotes 12,5 km De cumprimento E 5 km De largura Junto Essas porções De terra Terão 12,5 km De cumprimento E 10 km De largura Nenhuma porção Dessa terra Especial Poderá ser vendida Trocada Ou usada Por outros Pois pertence ao Senhor É consagrada Outra faixa De terra Com 12,5 km De cumprimento E 2,5 m De largura Ao sul Da área sagrada Do templo Será para o uso Público Para casas Pastos E terras Comuns No centro dela Estará a cidade A cidade Terá 2.250 metros De cada lado Norte, sul Leste, oeste Em volta Em volta da cidade Haverá uma área Aberta Com 125 metros Em todas as direções Fora da cidade Haverá uma área Para Plantações Que se estenderá Por 5 km Para leste E 5 km Para o oeste Junto com a divisa Junto a divisa Com a área sagrada Essa terra De cultivo Produzirá Para os trabalhadores Alimento Os que vierem Das diversas tribos Para trabalharem Na cidade Poderão cultivar Essa terra A área toda Incluindo as terras Sagradas E a cidade Formará um quadrado Com 12,5 km De cada lado As áreas Que restarem Para o leste E para o oeste Das terras sagradas E da cidade Serão do príncipe Cada uma Dessas áreas Com 12,5 km De comprimento Se estenderá Em direções Opostas Para as fronteiras Lestes e oeste De Israel No centro Estarão As terras Sagradas E o santuário Do templo Portanto As terras do príncipe Incluirão Toda a área Entre os territórios Separados Para Judá E para Benjamim Exceto A parte Separada Para as terras Sagradas E para A cidade Estes São os territórios Separados Para as tribos Restantes O território De Benjamim Se estende Pela terra De Israel De leste A oeste Ao sul De Benjamim Fica o território De Simeão Que também Se estende De leste A oeste Em seguida Vem o território De Sacar Com as mesmas Divisas A leste E a oeste Depois Vem o território De Zebulon Que também Se estende De leste A oeste O território De Gade Fica ao sul De Zebulon Com as mesmas Divisas A leste A oeste A fronteira Sul de Gade Vai de Itamar Até as águas De Meribah Em Cádiz Depois segue O ribeiro Do Egito Até o Mediterrâneo Esses são Os territórios Que serão Distribuídos Como herança A cada tribo Eu o senhor Soberano Falei As portas Das cidades Essas Serão As saídas Da cidade No muro norte Que tem 2.250 metros Comprimento Haverá Três saídas Cada uma Com o nome De uma tribo De Israel A primeira Será chamada Rubem A segunda Judá E a terceira Levi No muro leste Também com 2.250 metros De comprimento Estarão as portas Chamadas Benjamim José e Dan No muro sul Que também tem 2.250 metros Estarão as portas Chamadas Simeão E Sacara E Zebulon E no muro oeste Que também tem 2.250 metros De comprimento Estarão as portas Chamadas Gade Azera E Naftali A distância Ao redor De toda a cidade Será de 9 quilômetros E daquele dia em diante O nome da cidade Será O Senhor Está Ali Deus te abençoe Meu irmão Deus te abençoe Meu querido E até amanhã Com a leitura De Daniel Vamos começar Daniel Vai ser uma benção Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Amém Deus te abençoe